Uma vocação sacerdotal é sempre uma resposta de Deus. Então, antes de tudo, nós nos confirmamos na esperança de que Deus nos acompanha, de que Deus nos chama, de que Deus nos convoca. O Olino vem num momento muito particular, que é assim como nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, esse questionamento sobre a experiência sacerdotal, então o serviço sacerdotal ao mundo, ele vem para contribuir, somar nesse trabalho, fazer com que a nossa missão não perca as forças, ao contrário, as redobre. Assim, vamos sentindo que Deus continua nos confirmando no caminho e no nosso trabalho.